Aqui com as informações que a gente tem, de acordo com uma nota da Light, que é a concessionária de energia do Rio de Janeiro, 17 subestações foram desligadas, pelo menos 600 mil pessoas, clientes, ficaram sem energia em várias regiões do Rio de Janeiro, como Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Merck, Jaguaré, Pagá, Jaguaré, perdão, Já, Já, Rá, Perdão, Já, Rá, Pagá. Então, vamos seguir aqui com as informações.